Fala meus amigos e amigas, viajando no lugar que mais gosta, na roça, acompanha todos a queima da castanha de caju E a fumaça tá grande viu, daqui a pouquinho vai ter castanha, no sítio Fala meus amigos, viajando nesse momento no sítio, aonde vai ter a queima de castanha Foguinho aí ó, sendo preparado, olha aí amigos, é tudo muito simples Castanha aqui ó, meio baldozinho de castanha Acompanha aí galerinha, você tá colocando aqui a castanha Isso aí galerinha, olha o fogo aí, tá próximo aí ó, viajando, filmando as coisas simples aí do interior Vocês relembrar aí, vocês que já viveram essa simplicidade aí do interior, vocês sabem disso aí O que eu estou falando aqui galera, olha Tá fumaçando, já tá próximo de o fogo subir para as castanhas Vocês que pensam que a castanha é fácil A castanha assada para chegar a saborear não gente O que eu acho que tem esse grande trabalho aqui ó, a queima Tá galera, foi um macer que subiu, ninguém vê mais as castanhas Continuar mexendo aqui Olha aí galera, o momento que as castanhas estão pegando fogo aí viu O momento que está mais próximo Vou tirar ela Agora vai, olha o fogão, olha o fogão aí No modo de conta de todas as castanhas Nesse momento que vai assar Põe aí galera A queima da castanha, do caju Já virei ela, vou estar jogando areia aqui ó Isso aí ó O pai deu uma ciliada aqui também É quebrar aí O tempo já escureceu aqui, tá escurecendo Essa linda tarde É a queima do ca... Castanha de caju E aqui é a quebra gente ó Finalizada aí ó Uma delícia É o viajando pelas estradas de Alagoas Youtube no Chagã Resistindo o que há de melhor Uma delícia Até o próximo Se inscreve no canal Vamos que vamos Tchau 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 Tchau